Cristina, eu preciso falar com você um instante. É sobre a Serena. Na igreja. Vá indo, eu o alcanço. Ivan, não comente com ninguém que este rapaz costuma me procurar. De mim nunca saberão de nada, senhorita. Diga, por que está tão aflito? Aquela moça, a Serena, ela sempre tem uma reação espantosa quando me vê. Passa mal, sente aquela dor no peito, uma coisa esquisita. Cristina, você sabe por que ela sempre reage dessa maneira tão forte? Ah, nem posso imaginar. Alguma coisa deve ter feito a ela. Como? Se com ela sou gentil, sou educado. Eu não consigo entender. Bom fato é que eu pretendo desistir do plano. Como assim? Eu não vou conseguir conquistar essa moça. Ela tem o horror de mim. Arruma outro. Arruma outro. Um vazio me esperava, eu não percebi. Devolvo e ouvirei. Com licença. Eu não quero interromper o jantar. Gostaria apenas de falar com a Serena. Fique à vontade, senhor Rafael. A casa é sua. Ah, senhor. Ô, senhor Rafael, senta aí. Faz uma boquinha com a gente, vai. Acham que esse Rafael, que é um homem rico, ia comer essa porcaria de comida daqui? Um carro? Você vai comprar um automóvel, Abílio? Sim. Estou ganhando muito bem, Clarice. E com as economias que fiz até agora, vamos poder comprar um automóvel para passear. Fazer piquenique. Ô, meu, eu adoro piquenique. Eu também. E a gente pode pescar também. Piquenique. Mas tem que cantar as minuquinhas. Oh, não. O que foi? Saiu uma carta ruim. O cinco de espada invertido. Não compra esse carro, Abílio. Ora, você e seu baralho. Sempre fazendo previsões. O meu emprego está mais do que garantido. Seu Rafael tem muita confiança em mim. Está tudo dando certo, mamãe. O Raul fraudou os livros de contabilidade. Assim que o Rafael receber a carta, irá verificar e certamente mandará o Abílio embora em três tempos. Você terá que ser habilidosa ao colocar o Raul no lugar do Abílio. É. O Raul será um aliado precioso. Quando desviar o dinheiro, uma parte será nossa. É, mas só uma coisa me preocupa agora. O Guto não quer mais cumprir o nosso plano. Mas ele tem que cumprir. Ele tem que cortejar a Serena. Se o Rafael vira o Guto e a Serena sempre juntos, vai se sentir traído. Mãe, me dá arrepios só ao falar, mas cada vez que a Serena vê o Guto, ela sente tanto medo, tantas dores. É como se ela realmente lembrasse de algo. Mas se a Serena é a Luna que voltou e parece ser, é claro que ela se lembra. A Luna há de se lembrar do seu assassino. Ora, mas assim nosso plano nunca dará certo. Claro que dará. O Rafael vai estranhar a reação da Serena diante do Guto. Vai achar que eles tiveram algo no passado. Cristina, as suspeitas do Rafael estão aumentando.